Amiga, onde estamos, amiga? Marcia Scala, querida. Bem babado aqui em Malta. Sim, o sol está forte agora. E olha só isso, pessoal. A vista de hoje... As três cidades. Olha só aquelas portas, gente! Ai, meu Deus do céu! As portas que lindas! Como é que é viver em Malta? Como é que é viver em Malta? É loucura, querida! É loucura! Convém trabalhar sem a gaming. Caso contrário... Ela trabalha em cassino. Sou dealer. E para quem está aqui a perguntar, quantos dias para visitar Malta? Hum, convém uma semaninha. Uma semana, né? Para estar assim, tranquilo, ver tudo... Sim, ainda podes passar dois dias a... Lorear a bebida na cama. Tipo eu. Vai, amiga, senta aí também para a gente fazer de casalzinha. Vai, amiga. Eu não quero ficar... Quer ela saber? Vem, senta aqui, amor. Vai, pronto. Amigos, vocês não precisam de academia. Não. Só vem para a Malta, só. Suar. Vem para a Malta que você vai suar. Você vai tonificar. Vai ficar bem gostoso, querida. Olha aí. Olha aí. Amiga, mas que país complicado esse, esse Malta, viu, querida? Não tem transporte nesse país, não tem ônibus. Olha, eu não volto mais aqui. Voltas numa merda. Não volto. Então não volto. Não volto mais. Eu já me acalmei, né, porque aquilo tudo era fome. Então estamos sentados no restaurante, né, amiga? Ainda não comi, acho. Não, ainda não comi, mas só de sentar e escolher minhas coisinhas, já estou calmo. Já estou calmo. Tá, querida. Esse aqui é um almoço de qualidade. 250 gramas de salmão. Com uma saladinha bem light. E você também vai na salada, né? Vai desaparecer com tanta dieta, querida. Olha ela toda trabalhada no biquíni brasileiro, querida. Ai, meu Deus. E aí? Você é do Zina e Malta, querida? Muitos namorados? Os namorados? Não, não tem mil. Mil namorados. É, mil. Esse aqui é lindo. Pena que eu não aproveitei tanto. Essa minha amiga só fica no telefone. Mas enfim, vou sentar do lado dela. Aí, gata. Beleza? Olha a fazenda egípcia me mostrando as partes. Vem cá, querida. Ai, tão linda. Pialha. E é aqui em frente a esse moinho que terminamos mais um dia. Maravigold. Né, Carla? Maravigold. Maravigold. Não. Riga. Aliás, essa madrugada. Estou indo pra Riga. Você, você conhece Riga? Você conhece Riga? Não? Pois é. Riga é a capital da Letônia. Em 2010 eu fiz o intercâmbio. Maravigold lá. Ai, vai ser bom pra matar a saudade. Riga. 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 Toda essa parte aqui linda do centro. Ai, gente. Tô voltando ao passado. Ah, e a minha próxima favorita. Com esse edifício lindo. Gente, há oito anos atrás eu fiz minha primeira viagem internacional. E foi pra cá, pra Letônia. Com a escola. Olha que lindo. E em oito anos eu viajei 37 países. O número 38 vai ser amanhã. Eu estou indo pra Rússia amanhã. Pra São Petersburgo. E olha só. Grandes memórias aqui. Um abraço pra todos os meus amigos do intercâmbio. Riga de São Pedro. Vim buscar a Justine na creche. E o Yanis. Hum. Que lindo, né? Essa cidade cheia de parques. Né, Justine? Tchau, tchau.